Fala galera, eu sou o Celso Carrara e hoje, contra filé com batata rústica, vem comigo! Já começo cortando 3 batatas desse jeito aqui em fatias. Coloco no recipiente e tempero com uma colher de alho em pó, páprica picante, orégano, sal de farrilha e um pouquinho de azeite. Aí dou aquela misturada, até ficar desse jeito. Aqui eu vou utilizar 2 bifes de contra filé. Em uma forma eu coloco um pouquinho de azeite e adiciono o bife. Aqui o bife eu coloquei apenas sal nele. Venho com as batatas ao redor do bife. Eita! Agora eu vou levar ao forno por 230 graus por 40 minutos. Aí só vim, correr pro abraço e comer. Se liga, olha como ficou o nosso contra filé. Eita! Que beleza, hein? Agora eu vou cortar e mostrar pra vocês. Contra filé assado com batata rústica. Um almoço fácil e rápido pra fazer em casa e ganhar milhões de elogios. Então se você gosta de receitas fáceis e rápidas, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo, aí você não perde nenhuma receita. E aqui eu finalizei com um pouquinho de sal de parrilha pra dar aquele saborzinho especial do nosso contra filé. Bom, meus amigos, agora foi por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet. Estou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!